E esse vídeo aqui, quero aproveitar para falar de um tutorial bacana a respeito de uma forma de você ter uma segurança em si com o seu dispositivo Android, o seu aparelho celular ou tablet também, como vocês têm. É um sistema de câmera, foi lançado alguns aparelhos com sistema de pressão digital para desbloqueio e também aqueles que tiram foto e tal. Eu vou estar colocando aí na descrição os links de aplicativo para você estar instalando no seu Android, facinho de usar e aí saber se alguém está tentando desbloquear seu aparelho ou não. Está fuçando aí, entendeu? Então é um sistema aí, um mecanismo aí muito bacana aí que a gente utiliza e eu vou estar passando para vocês aí.